Tá gostoso esse prima? Aumenta só um pouquinho. Isso. Pode previdenciar tudo na coisa, gente. Você me deu o maior presente que eu lembrei a mulher, que foi Maria Luísa. Não, ela eu sei que você ama. E você também. Eu amo vocês. E por que você só fala a Fenella? E nos meios? Ali foi um desliza. Mais um. Eu posso opinar? Não. Ali foi um desliza. Deixa ela opinar. Eu vou opinar um pouco. Ok. Como eu trouxe vocês aqui pra ter essa terapia de casal, porque eu acabei virando um terapeuta, junto com as pessoas que... Você quase acabou reche o casamento. Não, menina. Gente, pela... Você fez tudo em um circo, com um picadelo dentro. Não, não foi isso. Não é essa a intenção. E aquelas velhas fofoqueiras. Elas velhas... É, elas são assim. E vai cantar fofoca. É. Vé. Mas vocês precisam entender que todos nós amamos vocês juntos. Entendeu? E amamos. Aprendemos a amar, viu? E olha que realmente... Passamos por tantos altos e baixos juntos. Mas tipo assim... É... E a gente tem uma coisa... Que eu fiz isso com o Lucas, por exemplo. E eu via quando você colocava assim nos seus stories. Ah, é... Maria Luísa é minha vida. Tô indo ver minha filha. Mas na verdade, as duas são sua vida. Porque pra mim, quando você baixa o seu ego, é isso que você me diz. E a gente tem essa coisa, porque a gente sempre... Não, meu filho é minha vida. Meu filho é meu tudo. Caramba. É o rapaz aqui. Querido, eu tô num... Mas senta. Val, querido. Viu? Val! Vê se tu... Você... Você... É isso que as pessoas geralmente não... Val, querido. Você... E o circo continua. A minha vida é uma piada. É não, mas... Mas olha, a vida do brasileiro... Você que fez. Ele que fez. Vocês dois que fizeram. Gente, eu tô... Pega aí. Pega aí. Quem entrou no assunto que você foi chamado foi ele. Gente... Você deixou. Você foi lá mostrar as flomuxas que você comprou pra mim? E o cartão de 1975. Tartorina. Mas olha, bota uma coisa na cabeça de vocês. Nós que estamos na internet não temos mais como voltar atrás. Eles vão nos chamar de biscoiteiros, de marqueteiros. Mas não tem como a gente voltar atrás. Pense pelo lado positivo. Um problema que foi real, né? Porque convivência de relacionamento, gente... Não vai ter... Esse povo cobra da gente uma coisa que eles não são na vida. Pelo menos a gente tenta se divertir... Pra aliviar. Porque qual o caso? A gente passa por remita, às vezes. E o ferro nenhum. Às vezes a gente passa por remita. A gente ou você? Limpa a boca. Nunca mais a gente ia terminado. Mas pelo menos não. Fora dela. Então, o povo quer que terminasse todo mês? Não. Já tem mais de dois anos. Vocês estão quanto tempo juntos? Cinco anos. Eu não botava fé que fosse chegado no tempo. Nem eu. Porque no outro, você vai te abrir uma cara. Olha. Olha. Antes de mais nada, nós três estamos aqui. Porque ontem só estavam os dois e ninguém filmou. Então, hoje que a gente tá brincando. Tá levando tudo mais. Porque no fim das contas, a gente acaba ajudando as pessoas. Vocês sabem disso. Entendeu? Quando vocês começam a sincronizar. Quando vocês começam a se encontrar. Entendeu, gente? Porque cinco anos é muito recente. É convivência. Vocês entendem? Até hoje, meu pai e minha mãe brigam e querem se separar. Mas eu não consigo ver os uns sem o outro. Entendeu? Esses relacionamentos de... O whisky quero não o whisky. Eu acho que é pra ele. Pode beber. Não dá não pra conversar sério, né? Não quero não. Obrigado. Pode beber. É seu. Pode ficar tranquilo. É seu. Mas... Tá bem. Tô ótimo. É meu. Ami, amiciou a vida. Meu Deus. Não é sobre isso não, Val. Ami, amiciou a vida. Pode beber, querido. Você quer um whiskyzinho? Eu gosto de luva. Pode falar tomar. O Enzo gosta de whisky. Eu gosto. Você leva o prato. Eita caralho, caiu tudo. Pode servir os mintos. Não, obrigado. Já passou para as pernas. Obrigado, obrigado. Eu sei, meu amor. A gente tá aqui no meio de uma conversa importante pra ajudar outros casais. Vocês estão atrapalhando. É, eu patrocino. Muito obrigada, eu tô de dieta. Pode levar, eles não vão comer mais de nada. Vamos não. Leva aqui. Pode levar tudo. Pode levar. Dá uma limpada na mesa que eles vão provar outro prato. É, a gente tá tentando ajudar outros casais aqui, gente. Ó. Eu, como terapeuta de vocês... Você foi péssimo. Malú, você achou que eu fui péssimo? Você ligou pra mim, amigo. Eu contei um segredo a você. Você foi contar pra ele na mesma hora. Falou que tá confusão. Mas não foi segredo, não. Eu fui alertar ele. Ele dizia assim, você está errando nisso e nisso e aquilo outro. Se você está magoando nisso, como eu falei pra você. Vocês precisam ver o que é... Não, eu não. É aqui, é a mesa. É a mesa. Vou mostrar isso aqui. É. A rosa fica, a rosa fica. Obrigado, Val. Ó, mega pronta. Ah, amiga, obrigado. Obrigado. Leve lá as coisas, vê se já tá pronto, já. Pode ir, Val. Pode ir, querido. Você... Val, pelo amor de Deus. O senhor... Mas o quê? Quer um camarão? E um coco? Pega um currato pra dar o doze. Aqui é onde eu sinto de lixo, hein? O cepacol. Vamos ver. Meu Deus. Olha que músico aí. Ó, doze leite. Você pode chorar animais. Não. Enzo, você que passou recentemente por um relacionamento... Passei por isso. O que é que você aconselha aqui os meninos? Aconselho que os dois voltem, que os dois se amam, né? Gente boa, os dois. Você torceu por eles? Torci muito. E no Instagram é... Não, não é torci, não. Torci, né? Sim. Eita, desculpa. E no Instagram é... Você tá chapadão. O pessoal tá a gente chamando. O amigo também é... Ó, ajuda. Não, pode... Pode ir, Val. Pode ir, Val. Ele tá lá em cima do Roninho. Não, ele é... Ele tem um coração muito bom, esse menino. É? Tem que ter alguma coisa boa mesmo, né? Eu vou deixar vocês comerem. Vocês estão com fome. Pode se alimentar. Mas eu tô muito, muito, muito feliz de vocês estarem juntos de volta. Eu sei que vai levar um tempo até as coisas se consertarem. Mas eu liguei... Ó, eu ligava pra um... Eu não posso dar uma aliança, não, meu irmão. Eu posso dar uma vacina desse, caralho, da aliança. Tá em casa, entendeu? Entendeu? É porque, sabe qual é o problema do Roninho? Eu vou dizer agora. Ele é inseguro. Ele se acha, amigo. Isso sim. Ele disse pra você que ia pedir perdão. Ele não chegou nem lá em casa. Não pediu perdão nenhum. Ainda me esculhambou. Ele se acha, né? É, e o povo perdoa ele, maluco. Eu vou perdoar quem? Por enquanto, os meninos preparam a sobremesa, podem comer. Eu vou... Como todo mundo se envolveu no relacionamento de vocês esses dias, eu vou... Eu vou colocar aqui... É... Conselhos das pessoas. Ó, mandem pra mim conselhos de vocês que vocês têm relacionamento há muito tempo. Ou vocês podem participar. Digam o que foi que fez você mudar na sua relação. Há quanto tempo você tá junto. Entendeu? O que vai ser que é errado é só eu. Não, eles não podem fazer isso. Porque não é relação como essa, não existe nem certo nem errado. Você olha pra cara do Roninho, olha como ele se faz, olha. Ô, bichinho. É. Mas aí as pessoas... Não precisa beber, não. Pode levar, pode beber pra isso. Você não gostou não, foi na melhor das intenções. Você acredita? Pode ir, Val, Val, pode ir. Mas a intenção é quem importa. Dá um dentinho aí. Pode ir. Pode tomar essa copinha. Eles só sabem que eles estão bebendo desde cedo. Eu imagino. Desde cedo. Mande pra gente conselhos, por favor.